Com muita surpresa, eu recebo hoje a notícia publicada pelo Globo que a ministra da Saúde, Nízia Trindade, diz que o governo vai investigar a comissão da Câmara presidida por bolsonarista, no caso sou eu a presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, por fake news sobre a vacina. Então agora nós chegamos ao absurdo de termos uma ministra de Estado que quer investigar aqueles a quem cabe exatamente o papel de fiscalização e de investigação. Isso é um deboche para com essa Câmara dos Deputados. E aqui eu quero conclamar aos colegas, a todos os parlamentares, para que a gente se una contra esse tipo de ação totalmente ilegal, inconstitucional, imoral da ministra, que já esteve duas vezes na comissão, não conseguiu explicar aquelas políticas públicas que são questionadas pelos parlamentares. E aí, em entrevista, live, junto ao presidente da República, Lula, que diz que fascínoras não querem que as crianças sejam vacinadas, temos sim que criminalizar. E aí a ministra sai de lá, se sentindo com as costas quentes, para anunciar que vai abrir investigação contra a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Eu quero dizer que agora nós precisamos da união dos parlamentares, porque estão simplesmente tentando criminalizar a nossa própria atividade parlamentar. Na CPMI, que houve lá atrás do circo, que foi aquela da questão da Covid, no relatório final havia um pedido de indiciamento de uma parlamentar aqui por ter apresentado um projeto de lei para tornar a vacina facultativa, a máscara facultativa. Ou seja, naquela ocasião, o presidente da Casa, Arthur Lira, se levantou e falou com veemência contra esse tipo de tentativa de se criminalizar a atividade legislativa. E agora, novamente, isso acontece. E eu peço ao presidente Arthur Lira, ao presidente do Congresso também, que se unam a nós, parlamentares, que assumam a liderança dessa postura de defesa das nossas prerrogativas. E saindo daqui, já irei preparar uma convocação da ministra para que ela retorne à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. E se explique, explique como uma ministra quer investigar uma comissão desse parlamento, cujo objetivo é exatamente fiscalizar e investigar. A ministra, nos encontra... A ministra, nos encontra...